A Roll vai ajudar. Olha o poder da Roll, meu amigo. O jogo todinho pra fazer uma ponte, porque o Mega Man não sabe pular, tá bom. E aí, amizados, beleza? Eu sou o Jaybiji e estamos de volta aqui em mais uma parte de Mega Man Battle Network. Aqui é basicamente a última parte, porque só falta pouca coisa aqui, os esquemas, os planos, mas a parada é aqui, meu brother. Olha, tem um retrato aqui. Olha aqui essas plantas. O que é isso? O que é isso? Vamos checar, vamos checar. Vamos checar. Aqui? Notei aqui uma paradinha aqui atrás. Passagem secreta, nós podemos jack-in. Tá bom, então vamos lá. Aqui você pode conectar em tudo, cara. Fantástico aqui. Não sei se é Bluetooth ou sistema. Vamos lá, aqui pra matar saudades naquele labirinto que não dá pra enxergar nada. Felizmente ela é muito, muito simples. Por mais que eu tenha um mapa aqui e esteja olhando pra ele. Mas aqui não tem muito o que fazer, não. Cadê? Olha aí a Leiken aqui. Tá, vamos carregar um tirinho aqui. Gostoso. E falaram que eu perdi a Hero Sword, cara. Que ela é 200 de dano. Ela é como aquela que eu peguei, só que é 200 de dano. Que alcance 3 pra frente. E o que eu fiquei mais triste, digamos assim, é que é no mapa 16 da internet. E na parte que eu tinha parado, era o mapa 15. Então era só avançar mais uma. Mesmo assim eu saia, sabe? Pra voltar aquilo tudo eu vou não. 2 mil conto, tudo bem. É, isso aqui não vai servir pra muita coisa, né? Mas tem dois Power Waves. Mas tem uma bomba também. Eu não sei como é que ele se mexe aqui. Vamos tentar entrar o campo de força dos dois. Que aí a gente já... Já brinca, né? Já voltou o campo de força? Ah, meu amigo. Eita, a bomba não vai chegar. Sou esperto mesmo. Joia isso, né? Fantástico. Olha. É que eles estão mais evoluídos, né? Então tá mais difícil de alcançar. Mas não tão mais difícil assim. Vem acá. Opa! Aí você faz danadice, né, amigo? Sai, pau, ei. Olha, não deu, cara. Meu amigo. Tão começando a trabalhar esses bichos, né? Pera aí, já sei. Ah, droga. Quebrar esse negócio é uma desgraça, viu? Meu amigo, você tá dando trabalho. Pronto. Aqui pelo menos vai ser mais rápido. Um só, né? Toma. Acabou-se. Pronto. Ufa! Que saco esse cara de bolha, viu? Uhum. Bom, já foi. Espero que ele não continue aparecendo, porque senão vai ficar chato pra mim. Beleza, agora basicamente o caminho mais ou menos reto. Não sei se vocês... Se dá pra entender. Se vocês olhem pra cá, olhem pra lá. Olhem pra cá, olhem pra lá. Esse caminho eu acho que vai dar no mesmo, né? Esse item B tem o quê? Tem um item ali, mas eu não sei qual é. Agora pelo menos tá interessante, né? Essa é o quê? Essa é o quê? Essa é o quê? Deixa eu parar ele pra frente. Isso. Opa! Sai, rapaz! Então cola em mim, vá. Venha, venha com o outro, venha com o outro, venha. Venha pra cá. Mato antes de você atirar, rapaz. Achando que é o quê? Tá, tô mais ou menos curioso pra outra parada. Então vamos pra cá que vai mais rápido. Porque aqui é um caminho por cima, não dá pra entender. Mas eu tô como se fosse por cima, numa ponte. Agora eu desço. Aí pega esse negócio. Big Wave Car. Nossa. Opa, lá. Tá. E o caminho por baixo poderia ser por onde eu cheguei, ou então... Ah, legal. Eu gosto desse bicho. É bom que ele sempre tá andando pro lado pro outro. Cadê meu tiro, cara? Eu não botei dois? Que porra é isso, hein? Botei dois tiros no negócio. Ah, lá vem a cobrinha. Vai entrar na bunda da sua mãe. Sai daí, cobrinha. Pô, amigo. Faz isso não. Ah, tua tira-choque, né? Olha aí, cobra de celular. Aí aqui é o caminho que ia descer do outro lado. Se eu pegasse o outro caminho. E aqui e por aqui? Cuidado. Ih, rapaz. É, aqui é puxado. Aqui. Bem lembrado aí. Que ia estar na parte logo antes do boss. Então vamos salvar, né? Estranho. Eu não posso usar baterias aqui. É sério? Bem. Já que a gente tá... Já que tá dentro, né? Deixe. Já que a gente chegou tão longe. Vamos pra cá. Meio tá aqui pra ajudar também. Tudo bem. Não tem problema. Ah, né? O jogo todinho não me ajudou. Me deu um chip e foi embora. Agora já quer me ajudar. O que vocês estão fazendo aqui? Eu vi você na entrada da escola, né? Então, segui. Tá bom. Ainda bem que já tem destravado todos os caminhos pra chegar aqui, né? Vou ler como sempre rude. E ela ficando meio chateada. Enfim. A Rol vai ajudar. Olha o poder da Rol, meu amigo. O jogo todinho pra fazer uma ponte. Porque o Mega Man não sabe pular. Tá bom. Atira. Deixa eu achar a vizinha. Tudo certo. Nós conseguimos. Ah, cuido de você, Mega Man. Claro. Mas tem um pequeno problema aí. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, tá. Vamos agradecer a Meire, óbito. Obrigado, tal. Vocês todos me ajudaram muito. Oh. Eita, meu Deus. Vai ter... Tá chorando. Chore não. Ainda vou enfrentar o satanás. Tu quer chorar agora? Que coisa. Vai embora. Eita. Olha quem é. Olha quem é. É o Dalsy. Desculpe interromper essa cena tocante. Mas eu tenho outra coisa pra tocar em você. Como assim? Quem é você? Eu sou... E a rua? E a rua? O braço direito do Willy. Quem é o esquerdo? E o meu navio é o Magic Man. Nunca vim ir no Mega Man, amigo. Meu próximo truque é morrer... Eita, caralho. Esse cara... Esse cara não é tão bom, não. Tá, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Acho que eu posso soltar um Legan na cara dele, né? Acho que ele não vai se mexer, não. Não sei exatamente o que ele tem planejando pra mim. Ah, entendi. Ele é um cara tipicamente... Mamãe vai embora. Opa, peraí... Ai, vai ser lindo. Vai ser delícia essa parte. Vou até carregar um pouquinho aqui. Pronto. Devia ter feito isso lá no... No... Ó, é... Power Wave. Devia ter feito isso no bichinho aqui embaixo. Ó, ele carrega um tiro aqui. Magia. Tá, como é que tá aqui a situação financeira? Tem esse de fogo... Tem esse aqui que dá no mesmo, mas eu precisaria... Não pode. Esse eu posso fazer dois desse. E atravessa mesmo se tiver inimigo, né? Ó, ótimo. É você. Ô, amigo! Faço não. Ô, rapaz. Caçam rápido aqui. Droga, rapaz. Também tá danado. O povo tá danado aqui. Tá, esse é de água aí? Como é que é? O fogo não mata não, eu acho, né? Ó, eu tenho dois... Eu tenho dois desse, ó. Isso é bom. Opa, peraí. Vem pra cá. Isso. Um problema a menos. Caralho, ele tava desejando que fosse você, ó. Vai, 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 vai. Essa chuva eu não sei como é que eu vou desviar, não. Eu tenho que esperar a outra passar. Remorra aí, por favor. Eu tenho que esperar a outra passar. Passou? Bateu, passou. Isso. Peraí, falta só... Eita, cara. Eu fui carregar o tiro, mas... Vai, vai, vai. Aí, rapaz. É nas coxas. Esse bicho não é difícil. Mas você sabe, todo chefe que tem alguns companheiros, eles começam a dar trabalho. Mas, enfim. Não farmei, né? Farmei, não fiz grind, não fiz nada. Ah, não. Vai usar um pouco aí da Life Virus. Aí vai dar problema. Life Magic o quê? Morreu. Que trabalho pra morrer agora. Eu consegui. Diga adeus ao Mega Man, pôto X, é. Basicamente, ele Shift e deu. Aí, deletou o arquivo. Magic Man se liga... Eita, não se ligou. Eu não sei como é que o cara previu antes de o Proto Man aparecer, mas tudo bem. Enfim, agora os três melhores amigos reunidos, né? Olha o Mega Man reticências. O Lam. Lam. O seu pai me deu isso? O que ele te deu aí? Hub.bat. Porra, é isso. O que é isso? É a emergência. Tá vindo um chamado aqui. Alô? Lam. Oi, pai. Olha. Doutor Icaro, desculpe, cheguei tarde. Cabeça de ovo tem que chegar tarde mesmo, né? Mega Man... Lam, quer dizer. Lam, ainda podemos salvar o Mega Man. Mas ele não tá respondendo. Ah, coloca aí o hub.bat aí no Mega Man. Que talvez ainda tenha uma chance. Mas, antes de você usar, eu preciso dizer uma coisa. O Mega Man tá quase morto. E o cara tem que falar alguma besteira. Beleza. Isso pode ser difícil pra você usar o Mega Man. Ok? Eu não consigo entender o que você quer dizer aí. Mas farei qualquer coisa pra salvar o Mega Man. Hum... Não sei não, hein? Então, escute. Ó. Ó. É um momento lágrima aí pra chorar. Há uns 10 anos atrás, eu estava trabalhando no novo tipo de Navi. Eu ia dizer Maverick. De Navi. E esse tipo de Navi, ele realmente pode ser amigo do Operador. Mas o programa é só um programa. Não tem como realmente ter esse tipo de amizade. Eu pude fazer o Navi seguir as ordens do Operador e tudo mais. Mas não pude realmente fazer com que ele sentisse as coisas, né? Agisse. E eu comecei a pensar. Talvez tivesse uma conexão. Algum tipo de conexão com o Navi. Com o seu Navi. O Navi poderia responder as suas emoções. Então, né? O Lenn de repente chorando, o Navi chora. Não sei. Lógico que é essa. E criar as próprias emoções a partir disso. Tudo bem. Ele tentou. E tentou utilizando o DNA humano. E chegou a uma conclusão. Se eu fizer um Navi com o mesmo DNA do Operador. Então, basicamente, vai ser as mesmas emoções dos dois. O Operador e o Navi. E você como se fosse uma única pessoa. Se tornando o Nave Supremo. Mas... É difícil, né? Conseguir um programa com DNA e tal. Fazer. Ele conseguiu fazer 95% do programa. Mas não mais que isso. E quando ele tava, tipo... Sem saber o que é... O que precisava ser feito aí. Pra conseguir os 5 últimos por cento. Da pesquisa dele. De repente, o que aconteceu? O que aconteceu? Tive um filho. Era um menininho. Chamado Hub. Hub. Mas o meu nome não é Hub, fila da puta. Mas pra nossa felicidade, durou um pouco. O coração dele tinha problema e tal. E virou... E... Ficou muito fraco pra poder sobreviver. Então, eu pensei. Talvez a memória dele sobreviva. Olha a lógica do caralho, né? Vou pegar o bebê aqui e vou botar no robô. Joia. O Hub é o seu irmão gêmeo. Que legal. Foram nascer os mesmos ovo. Então, realmente, são gêmeos idênticos. Ironicamente, se você tentar comparar o Mega Man. E tirar o capacete e tal. Ele não parece com o Len. Até porque o Mega Man tem olho azul. O Len não tem. Assim, eu tiro isso do lance do Mega Man com o Protoman. Da série clássica. Se você tirar o visor e tal, fica um igual o outro, praticamente. Praticamente. Se alguém vier me criticar. Então, eu usei o DNA do Hub pra poder fazer o nave pra você. E, de repente, eu tinha uma solução do DNA que eu tava procurando. Mas, é, realmente, só em um, né? Então, o Mega Man X é... O resultado foi tudo certo. Então, gerou um novo nave. Tudo bem. Ficou praticamente como um irmão. Mas, tem algum perigo aí, nessa parada. Se o DNA tiver 100% mesmo aí... O estado do nave interno termina se externando pra o operador. Então, isso pode danificar. Ah, é. Danificando o nave, também danifica você. Causa dano. Então, ele mudou e botou, tipo, DNA 0.001%. É praticamente a chance de um Eva derrotar um Angel, né? Evangelho. Desculpa. Tem que ter referência de vez em quando. Tá. Se você usar essa data, não vai existir mais essa porcentagem. Vai ser 100% e fodeu. Ah, mas quer dizer que o Mega Man pode reviver e tal com o meu gêmeo? É, é isso, é isso. Muito bem, Lembra. Você aprendeu. É, eu sempre botei o Mega Man em furada, né? Então, agora, eu que tenho que segurar as pontas. Quer dizer, hub. Ninguém vai chamar de hub. Puta que pariu. H-U-B, 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 H-U-B. É o Mega Man, cara. Tá, ele pediu... Até o Mega Man já sabia. O Len é o conno da história. Tá bom. Pediu o hub pra guardar segredo. É, se soubesse da verdade, podia, de repente, se assustar, né? Mas fazer o quê? O Len, né? É, tem que... Tem que fazer isso. Se não fizer isso, o Mega Man vai morrer. A gente não vai derrotar o Willian. Então, vai, vai, vai. Fusiona aí. É, tudo que afeta o Nave vai acontecer. Eu não ligo. Então, se o Mega Man for derrotar do Len... Pum, 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 pum. Ou se o Mega Man tocar no espinho, ele... Pum, pum, pum. É. Beleza, é. Tem que salvar, porque essa conversinha aí, meu amigo, já é pra ter descarregado o programa aí. Botou aí. Vem ao meu lado. Sem resposta. Ei, fodeu. Tan, 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 tan. Sem piramir proteger. Acorde. Lã. Levantou, muito bem. O que aconteceu comigo? Hubby, é você. Ah, você me chamou de Hubby? É. Explicou tudo, não tem problema. Pujou o Hubby debat. Então, tudo bem. Então, vamos lá. Certo. Então, vamos embora, que a gente vai ter que tretar ainda com o menininho. Basicamente, o Hubby tá dizendo que queria realmente, né? Viveu no mundo real, mas... Foi um privilégio ver o Len crescer. Baboseira. Blá, blá, blá. Pra chorar. Então, como é que eu opero agora? Bem, do jeito que você faz, né, amigo? Eu seria o Mega Man, não tem problema. É aquela história. Tem uma história pelo fundo, mas... Fora essa história. Eu sou o Mega Man, esqueça. E nos outros, a gente não vai entrar em tantos detalhes. Sério, não vai entrar em tantos detalhes, não. Mas... Até porque é um lance meio Pokémon, né? Você tem alguma coisa pra me dar? Eita, ele vai querer que eu enfrente ele. Quer não, né? Nem isso, vagabundo. Tem alguma coisa pra me dar? Não dá nada, nada. Tá, então... É um lance que... Eu vou até salvar aqui, tá? Não pode salvar aqui, joia. Ah, por isso que eu devia ter salvado ali atrás mesmo. Tá. Ah, aqui talvez lembre aquela parte clássica, né? Que você enfrenta um chefe e logo depois tem um Willy. Senão, vai de antes disso. Mas, enfim. É um lance que eu queria dizer que era como se fosse Pokémon. Que todo Pokémon já tem uma história e tal, mas ele conta como se fosse do início e tal. Então, tudo bem que são pessoas diferentes, mas... É... Pra jogadores novos. Pra não chegar. Mega Man Battle Network 4 e tal. É uma história cavernosa ali por trás e eu não souber de nada. Tem alguma coisa, mas pelo menos... Você tem como jogar qualquer jogo da série Battle Network sem problema. Sem precisar de saber o anterior. Você adotou o Ikari. Ele pode ter me chutado pra fora do laboratóriozinho dele, mas vou ter minha veigança. Ah, o Willy era estagiário do Ikari. Que joia. Isso é um café com leite mesmo. Willy, espere. Ikari, ah, você é o... É o filho do Ikari, né? Eu tô ligado, eu tô ligado. É, não é... O Ikari esteve o saco o resto da vida. Sendo pai ou filho. O fim do jogo não pode acabar. Você já quer se ligar da minha família. Por que, seu demônio? Hum, devo te dizer. Trinta anos atrás, dois cientistas famosos competiram para ser o melhor. Seu pai e eu. Seu pai e eu. Caralho. Eu tô achando que o doutor Ikari, ele pegou a fórmula da juventude ali. Porque não parece que o doutor Ikari tem trinta anos de profissão. Tá ligado? Então no mínimo tem cinquenta anos, é isso? Porque o Willy tá acabado aí. Tá, que pariu isso. Lógica. Tá. Eu fiz robôs e o Ikari se especializou na internet. Beleza, o Ikari é mais esperto. Nós nos perdemos em um dia. Pra vencer a competição. Barará, barará. É, fazer o quê? Provavelmente investiram na do doutor Ikari e cancelaram aí, como ele falou, a pesquisa de robôs. A pesquisa vital deles, é. Provavelmente ele ia fazer robôs com uma série clássica, né? Talvez seja uma referência aí. Eu não tinha pra onde ir, então... Eu deixei o laboratório. Ok. Por isso que eu tô puto. Se não fosse o Ikari... Se não fosse o Ikari, não teria internet, né, amigo? Então eu acho que você iria voltar pra série clássica lá. Que daqui a pouco eu dou um pau em você no Mega Man 5. De novo. Então, já que ele criou esse mundo, vamos destruir. Tá bom. Ele não cancelou as suas pesquisas. Não foi culpa dele. É, o que ele dizia. Mas... Você nunca vai entender como eu me sinto. Nunca! Prepare-se. Quer dizer, chega de zoada. Mundo, prepare-se para deletação. Existe isso? Não! Pode ser! Conecte! Vamos! Aí ele procurou num cabo... Puxa, puxa! Conectando! Mega Man! É que isso é! Agora, final fucking boss. Porra, tem um trechinho ainda, cara? Ah, não. Mas aqui é... Não posso salvar, não. Tá, mas peraí. Eu acho que eu tenho alguma coisa pra mudar aqui. Big Wave. Nossa Senhora, cara. Esse daqui... E eu não tinha botado isso antes, né? Tá, deixa eu substituir alguma coisa aqui que eu acho que vai ser útil. Ah, o porra do Sonic Wave. Alguma coisa aqui. Mega Man pegando bem. É, pronto! Veio uma ideia muito boa aqui. Como é a fase final, eu não tenho pra que fugir, né? Peraí, tem alguma coisa S além de se roubar? Tem o Shark e o Dino. É. Enfim. Mas cadê? Eu tenho o Escape, né? Tenho certeza que eu tenho o Escape. Só não sei qual é a letra. Big Barará. Acho que eu tirei. É, eu já tirei antes. Tá bom. Tem mais nada bom não, né? Tem não. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar tornar essa bagaça. Isso. Um acertinho aqui. Já dá uma treo. Olha, olha que lindo. Ele tem 300, né? Acho que é 300. Tomou duas. Foi bubu. Por isso que eu gosto. Nos outros Mega Man tem... Acho que a galera viu a apelação desse aqui e mudou bastante. Se não me engano, é a partir do segundo. Acho que eu já tinha falado antes, né? A partir do segundo são cinco chips do mesmo tipo. Aí, aqui, dez, pô. Você pode apelar pra caralho. É, vamos ter que teletar esse negócio aqui pra acabar com esse pantinho de Life Vitals. Aqui o chefe é o seguinte. Ele é mais ou menos simples, a ideia dele. Pelo menos é bem simples. Tem esses três buracos aí. Acho que já dá pra ir jogando. Tem esses três buracos que ele vai ficar trazendo bichos. Você não pode deixar ele trazer porque senão ele traz mais e mais e mais. Aí vai ficando complicado. E ele faz o campo de força. O campo de força não dá pra você acertar, né? Tem que esperar ele parar o campo de força que quando ele atira. Normalmente ficar aqui embaixo é melhor. Porque ele faz essa Lay Ken. E essa Lay Ken você tem como acertar assim. Se você ficar no meio, ele solta um raio na sua frente. Aí não vai ter tempo de você acertar ele. Falando rápido, né? Tá bom. Tá. Aqui. Não tem muito o que fazer, não. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma bolacha na cara deles. Só pra eles se orientarem aqui. Essa de roubar. Pau. E jogar pra cima. Não sei se vai matar. Não sei quanto é a life deles. Beleza, já deu pra matar, né? Vou explicar aqui mais pra... Olha, ele vai fazer alguma coisa. A Lay Ken. Você vê, dá pra tirar rápido aqui, né? Não sei se eu vou conseguir atirar a próxima, mas... Tá bom. Vou tentar uma, pelo menos. Não deu. Ixi. Ó, saiu o raio. Não dá muito tempo, não. Eu não sei se tem como destruir a barreira. Eu acho que não. Opa. Agora tá começando a fazer danadice, né? Oh, que lindo, cara. Tem alguma coisa pra combar? Não tem, né? Mas aqui eu já destruo... Esses dois. Já tô mexendo sa... Ui. Amigo, tu faz isso não, cara. Cadê? Ele vai atirar. Eita, caralho! Não vi isso, cara. Vacilo. Vacilo, vacilo, vacilo. Beleza. Vacilo feio essa, não? Isso. Ó, meteoro de Pegasus. Começando a me quebrar agora, viu, amigo? Peraí, como é que eu faço aqui? Tem esse. Tem o Bomb Man. Certo, vou esperar ele abrir pra jogar a bomba e ganhar. Não! Agora. Cara, pega aquele cara ali atrás. Atrás, 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 atrás. Não tão atrás, do momento. Caramba, tu faz isso comigo não, cara. Olha, olha, olha. É só pra me zoar. É, agora aqui tá meio tenso, né? Esperar o time aqui. Não acredito. Deletado, amigo. Nossa, cara. Vacilo muito grande. Cara, foi o seguinte. Porque vai demorar um pouco, né? Porque eu ainda tô aqui. Eu vou pular pro chefe. Beleza. Voltando aqui no Willy. Eu percebi uma coisa. O meu tiro tá um pouco mais forte. Então, não sei se foi por causa dessa fusão. Tô tendo seis de dano do povo. Vamos ver aqui. Tá. Ah, esse do Fire Man já tá bom, né? Vamos lá. O do Fire Man já quebra esse menino e já pega o outro atrás. Já é bom. Vai lá. Ó, tem um 100 ali em cima. Esse 100 carregando ali, eu não sei o que é. Não sei se eu sei em turnos. Talvez tira a defesa dele. Pode ter um deus tira aqui na cara dele. Tô monando aí o negócio. Eita, que droga. O cara já tá nessa... Essa vibezinha, amigo. Tá. Pega ele, pelo menos, vai. Pega ele. Pega, 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 pega. Que eu quero o meu life de volta, ó. Traga o meu life de volta. Por favor. Mate ele, vai, Ru. Não mata não, né, Ru? O competência aí falou alto. Olha o campo de forçazinho dele. Acaba esse campo de força aí, amigo. Toma aí, ó. Fuzilada. Vamos ver. Tá, vou gastar esse mesmo, é o jeito. Opa. Agora vai dar trabalho. Ah, droga. Já enche. É rápido, né? Ela é rápida. Tem que botar... É, vou botar esse mesmo, é o jeito. Aparecer um bicho já, daqui a pouco. Ou não. Ó, tá quase pra... Agora. Ai, acabou. Ó o outro, ó o outro. Que cheio de danado. Eu tô bem mais rápido também. Eu acho que os upgrades todos dão uma... Dão uma melhorada no meu também. Tá, deixa eu soltar esse aqui. Não, acho que não pega não. Ele tá com o campo de força. Vou tentar pelo menos o leiganzão. Tá quase matando, né? Por que eu não tô apanhando tanto. Ainda bem, né? Vamos lá. É porque com o deck não tão bom... Opa, depende... Ele tá dando... Da droga, cara. Olha o vacilo. Quer dizer que não depende tanto de sorte. Mas também tem que ter alguma habilidade, né? Tá, vamos pegar isso aqui. Ao menos parecer mais jogo. Só tô logo o meteoro de pega. Eita, ele tá... Ele tá coisado ainda. É, ele tá com... Coisa aberta aqui, ó. Aê, foi. Bom bem, bom bem. Bom bem, bom. Não é bom. Dar uma... Uma balada na galera. Agora aqui, ó. É, infelizmente eu... Tá com o campo de força ainda, né? Vamos ver se tira. Se entrar mesmo no campo de força... É, não tira, né? Quase. Vamos lá. Mais um, mais um. Isso. Só uma dessa mesmo. E pior que às vezes eu não tô nem olhando as letras, cara. As outras letras. Vamos ver se me ajudam. Droga, eu não acredito nisso, cara. Eu tava distante... Tem que estar próximo de mais um só. O cara usa o meteoro e me azou. Ó, usa o meteoro e ele me atrapalha. O que eu vou fazer aqui, cara? Eu tenho que soltar um Power Wave mesmo. Tentar. Ó, quase não dá. Quase não dá. Isso aqui é um desgraçadozinho, viu? Ah, meteoro não. Meteoro mais não. Eu acho que eu tô dando até menos dele. Eu acho que ele tá até com defesa, sei lá. É, porque ele tava com 50. Eu tirei o tiro carregado e ele patei a 80, né? Acho que ele tem uma defesa a mais. É, buguei o jogo, foi. Não, né? Beleza, ok. My Life Virus! É, amigo. Seu vírus aí da vida foi pro inferno, né? O Mega Man é um cavalo de Troy. Ele mata tudo. Beleza. O que foi que você fez? Meu bebê! Meu WWW! World 3! Oh, não! Fodeu! Fodeu! Warning, né? Esse som tá quase igual o do X5. Quando aparece um boss. Ok. Ah, o vírus tá vazando, é isso, é? Todos os sistemas de mal funcionamento. Autodestruição ativada. Oh, oh! Mas, meu, 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 preciso... O meu laboratóriozinho, o WWW. Vamos fugir, Mega Man. Foda-se, Willy. Vamos fugir. Entendido. Lam? Lam, você está bem? Rapaz, eu não sei se vocês perceberam, mas está explodindo tudo aqui, cara. Vai dar merda. E o vírus? Eu matei, história. História, foda-se. História. Vamos embora, né? Vamos pegar o beco. Andando. Não precisa correr, não. Rápido, rápido. Vai explodir. Ainda pega o metrô. E ele de boa aí na lagoa. É. Como tem outros Mega Man Battle Network. Né? A gente fica só pensando o que é que vai acontecer. Vai, galera da... A cidade toda veio aqui pra falar com a gente. Bom trabalho, Lam e Hub... Quer dizer, Mega Man. Ah, estou muito orgulhosa de vocês dois. Ah, que merda. Todo mundo sabia, menos eu. Desculpe, mãe. Eu nunca imaginei que fosse criar dois garotos. Se fosse ser... Ah, é. Eu nunca imaginei que fosse ser fácil, né? Criar dois garotos. Não é verdade, querido? É. 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 Ele poderia ter se virado sem você. Tá, caralho. Ignora isso aí. Tá bom. É. Você... É. O contrário. Eles não poderiam ter se virado sem a gente, né? E não é isso que você quer dizer? É, querida. Querido. Eita, pô. Vai ter uma DR do caralho daqui a pouco. Sua mãe e seu pai realmente, né? Estão se dando bem. Não estão se dando muito bem, não, na verdade. Eu não sei. Estão se dando bem? Estão se olhando? Pra mim, eles estavam quase pra brigar aqui. Tá bom. Realmente é embaraçoso. Hum, que história é essa de aprender com eles? Vai ter embora. Eu tô de olho na professora. O que você tá falando? Só somos amigos. Lá, 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 lá. Ele realmente é... Chato pra caralho. É isso aí, Rol. É, e você também, Mega. É pra sominha. Ou a Rol tem um botão de... É... Do controle do Nintendo 64. Aquele C, né? É só uma setinha pro lado. Acho que tem, né? A galera só se abrindo, sorrindo. Vou ler, só voando. Não é, você... Não é, você... Não é, óbvio. Sim, é, mas... Não negue não, Lé. Não negue não. Essa conversa acabou. Obrigado por me resgatar. Vocês duas aí. Vocês dois, né? Quer dizer, tem gente pra caralho que me resgatou nessa história. Dex, sempre pago seus débitos. Não esqueço de mencionar. Valeu, Dex. Você realmente é um amigo muito bom. Mas... Você testuda que você realmente, pra me ajudar, foi difícil. Olha ele zoado ali. Precisa de prática mesmo. Tomou um cacete bem fácil. Ei, bem... Nós somos uma galera feliz, né? Xaude, valeu você também. Muito obrigado. E parece eu no final da live, agradecendo todo mundo. Valeu também. Obrigado pela presença. Não precisa agradecer não. Na verdade... Você me fez parecer muito mal. Muito ruim, na verdade. Você é noob. Porque você fez o trabalho todo realmente. Eu fiz tudo. Você é meio resmungão mesmo. É muito chato. Mas... Eu não teria conseguido parar o World Tree sem a ajuda de vocês. Se você tivesse me ajudado. Muito bem. É aquele momento pra chorar, cara. Só a galera se agradecendo. E vai treinar mais com o Proton Man. Vai ficar sempre do lado aí. Lado a lado. Quer Mega Man? Hub? Não, me chama Mega Man. Se você nunca mais puder falar Hub, muito bem. Somos um time, lembra? Somos imparáveis. Inabaláveis, quase isso, amigo. É, enfim. Arro, 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 arro. Aquelas piadinhas infames. É, o alarme deve ter bugado novamente. Não tem problema. Uau, uau, uau. É, tá fazendo, né? Lá, temos trabalho a fazer. Pam, 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 pam. Sempre dá me proteger. De aquilo. Pra finalizar, amigo. Cara, gostei muito desse projeto. Foi bem legal aí, esse finalzinho aí. Vai terminar se estendendo, né? Até disso no vídeo passado. Ah, não vou me estender que vai terminar. Mas, afinal, aqui tem que mostrar, né? É o seguinte. Muita gente me pede outros jogos da série. Inclusive, desde que eu comecei com o episódio 1, o cara já estava me pedindo. Várias pessoas me pedindo a série toda. Talvez um dia eu traga. Não agora, agora. Quero descansar um pouquinho. Porque esse jogo, ele é muito... Ele é um lance um pouco Pokémon. Só que, como o ambiente é praticamente o mesmo, é um jogo muito igual, digamos assim. Então, muda algumas coisas. Mas, se você for juntar os 6 jogos, é como se basicamente você tivesse um grande jogo. Um jogo muito grande. Porque o gráfico é o mesmo. A história continua. Mudou uma coisinha aqui e ali. Mas, aqui, ó. Mostrando a pochada de corrida com... É infame, né? O Iceman ganhou dos robôs Paias, lógico, né? Pada de gelo. Tem que ganhar mesmo. E aqui mostrando como é que ficou. Após terminar. Mas, enfim. Eu não vou fazer outra parte agora. Talvez, em outra época aí eu faça. E, pra quem quiser... Outras coisas do jogo. Eu sei que eu passei meio superficial, né? Não explorei tudo. Todos os itens e tal. Mas, tem vários extras que você pode fazer. Vários chefes que você enfrenta em cantos mais escondidos. Por exemplo, aquele Bomber... Bomberman. Eu ia falar Bomberman. Aquele Bomberman que eu enfrentei. É um canto específico. Mas, depois de ganhar ele. Você fica rodando no mapa que pode encontrar ele aleatoriamente. Se ganhar bem rápido dele. Você consegue o Bomberman 3. Entre vários outros aí. E o super segredo de igreja. Que é o Bass. Pra você enfrentar o Bass. Eu não sei se você consegue... Carta do Bass. Talvez não. Mas, pra você poder enfrentar ele. É depois de você zerar o jogo. Ah, Gbis. Vai agora. Vai agora. Mas, tem uma coisa que eu não tô muito afim de fazer. Que eu tenho que pegar todos os chips. É zerar o jogo. Pegar todos os chips. Aí, você vai lá. Não precisa pegar... É... Todos os upgrades. E HP. Não. É só você pegar todos os chips e ir lá. Só que ele é meio tromba. Na verdade, a minha preocupação não é nem ele ser o tromba. É porque... Eu ia ter que comprar chips desnecessariamente. Ia ter que farmar dinheiro. Ia ter que sair caçando chip. Então, é uma coisa que eu acho um pouco chata. A livraria tem que ter 174, se eu não me engano. 175, eu sei que é o máximo. Mas, 174... Porque... Talvez o cara pegue um chip com ele. Não sei. Tá. Mas, o nível, no caso, não importa. Ok? Mas, bem. Terminei mais o projeto. Espero que vocês tenham gostado desse projeto. Caso queiram, outros projetos. Vão falando comigo lá no grupo live de uma amizade. Sempre sugerindo jogos. Que a meta que eu fiz é justamente pensando em vocês. Beleza? É isso aí, amizades. E até mais. E aí, amizades. Beleza? No episódio de hoje, nós aprendemos que o YouTube é um local interativo. Que permite compartilhar. Fazer comentários com sugestões. Críticas, opiniões. E dar likes. Hum, dá o que, man? Aprendemos também que o outro encerramento tomou flag. Por isso que eu tive que refazê-lo. Dessa vez com o Cos Pobre. Mas, cadê meu Cos Pobre, felada? Agora, os vídeos novos serão postados todos os dias. Basta só você ficar atento aos horários. Os vídeos gravados serão postados de segunda a quinta, às 10 horas da manhã. E no domingo, às 15 horas. Já as lives serão realizadas sexta e sábado, às 22 horas. No site www.youtube.com.br Ou podem não me ouvir e jogar Minecraft. Mas lembrem-se. O poder é de vocês! O poder é de vocês! O poder é de vocês! O poder é de vocês!